Animais nas ruas Muitos animais nas ruas O poder público, de modo geral, carece de políticas para resolver o problema Porto Alegre é a capital brasileira com o maior número de animais domésticos entre cães e gatos e não existe um canil municipal Animais que ficam em abrigos, canis e gatinhos públicos são animais, na verdade, que sofrem confinamento eterno e que não transferem a responsabilidade para a comunidade como um todo A Secretaria Especial dos Direitos Animais foi criada no ano de 2011 com a missão de estabelecer e executar políticas públicas em saúde, proteção, defesa e bem-estar animal na cidade Entre eles, os bichos de rua Nós fizemos atendimento desses animais, mas não ficamos com eles Então quem liga pedindo ajuda através do número 156 A Secretaria deve saber que vai assumir a responsabilidade sobre esse animal assim que ele estiver apto com alta médica veterinária para voltar Por incrível que pareça, existe também animais de raça abandonados nas ruas como este rottweiler, por exemplo, que foi encontrado entre tantos outros Em Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre, existe uma ONG com 254 cães Todos eles foram resgatados das ruas Alguns doentes, outros atropelados Aqui são recuperados e postos para adoção Mas manter toda esta estrutura não é nada fácil Começo de manhã cedo Aí eu faço assim, começo por aqui Vou servindo a ração, aí vou em todos os canis Depois vou nas casinhas Existe um canil para os ceguinhos Para os mais velhos Para os agitados E assim por diante Distribuídos em 2 hectares e meio de terra Tua vida mudou muito? É, antes eu saia, ia cinema, casa de cultura Tudo que era filme que estava aparecendo eu via antes Saia, visitava as pessoas Tinha bastante tempo para mim, fazer as minhas pinturas Tinha uma série de coisas que eu fazia E hoje? Hoje eu fico aqui cuidando deles E é com muito amor e carinho que Seres cuida desses animais Até conseguiram um lar fixo para eles Todos foram ou abandonados Na porta deste abrigo Ou resgatados depois de um acidente É importante a gente conseguir Que eles encontrem família Que eles tenham integridade física Eu gostaria assim Que a vida deles fosse melhor E que as pessoas tivessem mais consciência Faz diferença para a vida daquele bichinho Passa na rua, não enxerga, deixa ali, está atropelado Morre Fica entregue ali E deu Professora aposentada Ela sabe bem por onde começar a mudar esta triste realidade É uma questão de responsabilidade com a vida A importância de uma criança ser educada Conscientizada Para cuidar da natureza Para cuidar do animal Para cuidar da sua vida E foi exatamente pensando assim Que um grupo de educadoras Decidiu conscientizar as gerações futuras Inserindo uma disciplina eletiva No turno inverso da escola Que aborda soluções Para a questão de maus tratos Abandono dos animais E guarda responsável Eu tenho visto que Não é um clichê Dizer que a única forma de resolver É pensar na questão de educação Pode ser transmissor de doenças Além do que mais? Surge a cidade Pode transmitir doenças Como é que é o nome das doenças? Eu vou interromper um pouquinho a aula E vou questionar Quem é que quer trabalhar com animais no futuro? Gente com licença Quem é que quer ser veterinário aqui Depois de crescer? Eu Tudo isso? Cuidar dos animais É, os debates renderam bons aprendizados Não existem animais de rua Mas sim animais na rua Porque não era para eles estarem lá Ele também tem sentimentos Sentimento Sente dor Sente fome As pessoas gostam mais dos cachorrinhos Pequenininhos Fofinhos Maus tratos não é só machucar fisicamente A gente recebe atenção Então os animais também tem que receber atenção Porque eles são bem parecidos com a gente Muita gente que passa por aqui Pelo colégio, né? E que participa Acha que tá cuidando bem do bicho Não tá achando, né? E aí, bom Depois que a gente conversa Faz algumas ponderações, né? Que ele não deixa o bicho dele sair sem coleira, né? Que ele cuida da alimentação E o quanto ele vai tá evitando o nascimento de novos animais Na hora que tu tem um outro olhar Tu pensa no problema como um todo Às vezes uma mudança de hábito dentro de casa Já tá colaborando Pra que não aconteça um incremento Dessa população que tá na rua Defesa, assim E essa gurizada já passa os ensinamentos adiante Bom, além da minha família, assim Eu tento passar, assim, com as outras pessoas Que vêm falar comigo, assim Em outros lugares, assim, por exemplo Ou quando a minha mãe vai no médico, assim Eles começam a chamar comigo E perguntam, assim, o que que eu tô aprendendo, assim E o primeiro assunto que eu falo é sobre isso O meu cachorro mais velho Ele brigava muito com o mais novo E aí a gente prendia ele Ele já ficava atrofiado Lá no canil Aí a gente começou a soltar E eles começaram a brigar menos Gabriela está tentando evitar que seu cachorro passeie sem guia Às vezes tem cadela na rua Então aí meu avô já vai lá e prende a coleira nele Vai que um dia Roubem ele Ou ele coma alguma coisa Tipo veneno E tu acha que tu aprendeu bastante nessa oficina? Eu acho que aprendi demais E é esta a ideia da disciplina Fazer com que eles protagonizem como cidadãos A criação de uma nova sociedade A questão de educação Como é que a gente vai trabalhar isso, né? Que não é só você tirar um animal de lá Ou prevenir ou castrar um grande número de animais Sem ter a educação das pessoas, né? Como é que acontece uma doença com um animal Por que que passa pra gente, por que que não passa Que cuidados que a gente pode tomar É o que que tá por trás do comércio De que maneira o comércio de animais Que ao invés de tu adotar tu ir lá e comprar um bicho, né? Ajuda a incrementar essa situação tão horrível que nós temos, né? Situação que já foi modificada para os cavalos da cidade Aqui estão todos aqueles que são encontrados soltos na via pública Ou recolhidos por indícios de maus tratos E a equipe de fiscalização de veículos de tração animal Da empresa pública de transporte e circulação Que recolhe os cavalos que apresentam más condições físicas O animal não pode estar mancando Não pode ter nenhum ferimento que esteja correndo sangue aberto, né? As condições de... Tem que olhar para o animal e ver que ele tem condições de trabalhar É um animal em bom estado Não pode estar muito magro, né? Entende? O cavalo tem que estar tranquilo O Rosilho ganhou vida nova depois de ser retirado do dono Que responde agora a processo criminal A denúncia chegou através de uma ligação para a IPTC Fotos que demonstram a vida passada de Rosilho Contrastam com a vida presente Hoje, ele está solto no pasto Só no ano passado, 400 cavalos foram recolhidos das ruas da capital Desde a criação da lei 10.531 Que proíbe a circulação de veículo de tração animal Nas ruas de Porto Alegre A cidade foi dividida em quatro partes Para que assim, gradativamente Esta proibição seja colocada em prática Aqui está em vigor hoje a área 1 Que abrange da avenida Ipiranga para a zona sul Vai até Antônio de Carvalho Ele vai até a divisa de Viamão E pega a zona sul O abrigo da empresa pública de transporte e circulação É terceirizado Escolhido por licitação que ocorre de 5 em 5 anos Quem toma as rédeas por aqui É seu Edenísio Mais conhecido como Castelhano No amanhecer a gente recolhe os bichos Tratar e bichos que tem machucado Escolhações, a gente cura e depois vai para o pasto 25 hectares de terra para, no momento, 59 cavalos Depois de tratados por veterinários e curados São postos para adoção Mas antes o pretenso dono tem que preencher um longo questionário A principal exigência nossa para adoção É que esses cavalos não voltem mais para trabalho Nem para charrete, nem para carroça, nem para arado Não façam trabalho mais pesado Muitas pessoas vêm aqui adotar esses cavalos? Ah, bastante Tem bastante gente que procura Gente que tem sítio Procuram não só pelos melhores Mas para levar os ruins também Para ajudar e recuperar os bichos Geralmente os cavalos são encaminhados Para ecoterapia, lazer e montaria de crianças Crianças estas que gostam de animais de grande porte E de pequenos também Diversos pais presenteiam seus filhos com tartarugas Porque são miudinhas Esquecem que elas crescem Existe uma diferença muito grande da tartaruga nativa para a exótica Essas tartarugas que são vendidas em agropecuárias Elas são tartarugas exóticas Introduzidas no Brasil aproximadamente 50 anos atrás Na verdade elas representam uma ameaça A fauna, filofito, né? São pequenas espécies Por quê? Porque ela é predadora da tartaruga nativa No Parque Moinhos de Vento, conhecido como Parcão Elas estão se multiplicando, segundo a Prefeitura Colocando em risco outros animais Nós fizemos um apelo, por favor, não comprem tartarugas exóticas por aí Há um projeto junto à Ibama para que se faça o recolhimento das tartarugas exóticas Colocá-las em um lugar adequado, impedindo a proliferação desta espécie Com o intuito de ajudar, não maltratar Adotar um animal é muito mais que um gesto de solidariedade É um gesto de amor E não falo somente de cachorro ou gato Todos os animais Seu Darcy, por exemplo, adotou um galo Ou melhor, salvou um galo Ele apareceu, na realidade, naquela arvorezinha lá Banhado de óleo Em volta dele pipoca Algumas coisas, tipo de trabalho E aí nós começamos a alimentá-lo O pessoal do posto, o agorizado do posto também Todos os dias da manhã a gente colocava milho em volta do butiazeiro O galo Chico apareceu em meados de dezembro do ano de 2009 E se identificou com o lugar Atravessa a rua, os motoristas respeitam É o dono do pedaço Fica até às cinco da manhã Às cinco da manhã ele começa E aí começa forte E não para Esta casinha foi montada especialmente para ele Equipada com o que precisa E todos os dias recebe alimentação Em cinco anos, o Chico nunca desapareceu Desaparecer não Mas o que aconteceu de estranho aqui Foi no final do ano de 2012 Que apareceu uma galinha Bem ali, naquela pitangueira Apareceu uma galinhazinha E essa galinha, eu entendi que aquela galinha veio para Roubar ele Da gente É, mas pelo visto a tocaia não deu certo E o galo Chico permanece vagando Em um canteiro que divide a terceira perimetral aqui em Porto Alegre Sendo um galo ou não O que vale para o Daci é o carinho que é dado Seja quem for Eu gostaria que as pessoas Fizessem uma reflexão, né E tratassem bem o animal Porque eles merecem cuidado Eles têm o direito de viver Música Legenda Adriana Zanotto